Música Fala galera gente, Flor na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem Estamos aqui em Nômade, continuando nossa aventura mais ou menos porque aconteceu algumas coisas aí E eu vou aproveitar esse vídeo aqui e já vamos trocar umas ideias sobre o que está acontecendo em relação ao jogo Nômade Ele teve uma atualização, se eu não me engano foi dia 2 de junho, já foi alguns dias já E como faz um tempo que eu não entro, eu não tinha reparado isso daí Eu fui entrar pra ver, vi que teve essas modificações Eu não vou ficar trazendo vídeo de atualização de Nômade Até porque o jogo ainda está no início, bem início assim Só que veio umas coisas interessantes, que nem o que está aparecendo ali no chat escrito automaticamente E eu, até uma parada aqui que eu queria, daí eu já decidi trazer comentários daí com vocês Né, caso agnote alguma diferença ou não Parece que tinha um bug em relação a construções em torno de grandes bases Esse bug foi corrigido Uma coisa legal aqui que me ajudou em partes Eu não coloquei totalmente, mas já vai dar uma diferença Tochas na parede estão de volta, finalmente Deixa eu pegar uma tocha aqui Tirando essa que já está na minha mão e eu acabei esquecendo, né Vamos pegar essa aqui Turkey E você precisa, né, pra fazer a tocha normal Eu já fiz aqui um monte de vez, que é só conferir os outros vídeos E pra fazer a tocha da parede a gente vai precisar de madeira Vamos pegar aqui Duas madeiras Só que eu só vou fazer uma só Tá, vem aqui Deixa eu ver se eu lembro desse martelo muito louco Aqui ó, wall torch Vocês precisam de uma madeira, um wood, né E um torch Aparece ali próximo do botão craft, do lado direito embaixo Tendo feito isso daí Só craftar Vou colocar aqui embaixo, que ali em cima já tem, né Aqui, que o bagulho tá louco Eu tinha posto da outra vez aqui Só que foi retirado, que parece que tava dando uns bugs muito loucos Tem um que dá pra colocar ali na frente Acho que eu vou fazer mais uma Eu não posso craftar Porque ela está na minha mão Agora eu posso Craftar Vou deixar aqui, essa parte tá muito abandonada Bom que daí já dá uma Uma vida a mais aqui E tudo mais Beleza, o que mais que teve nessa atualização? Foi acrescentado uma nova arma O nome é uma shotgun De cano cerrado É, no caso é Lupara o nome dela, né Deixa eu tirar só essa arma aqui, ó Essa daqui Eu tive a sorte de achar ela já de cara Na base militar A única base militar, né Que tá aquela Que tá o arminha A arminha no meio do mapa ali Tá difícil, hein, gente Aí eu fui lá e consegui achar ela Eu nem tinha reparado Que tem esse som Quando você vai atirar E não tem bala Eu acho que veio nessa atualização Não tinha reparado isso antes, não Vocês viram? Ela tá na minha mão Ah, agora sim Parece que quando você tá sem munição Ela fica abaixada Porque eu coloquei munição Ela subiu Aí, ó, como é que ela é Só pra vocês já verem, né Tem essa arma nova aí Eu vou testar no zumbi Vamos chegar ali pra ver A gente já testa até Como é que é o tiro dela Beleza Já temos um zumbi aqui Vamos testar a arma dele Oi, zumbi Nossa senhora Ah, baixou pra recarregar, né Esperto Tá, deu pra testar Daí o tiro dela Top demais Eu devia ter acertado Acertar um passarinho Mas tudo bem Vamos voltar ali pra baixo O que mais que foi acrescentado Nessa atualização? Fundação Agora deteriorarão Ao longo do tempo Deteriorarão Tá, vai Elas vão se deteriorar Ao longo do tempo No caso As de papelão Passando 15 minutos Elas vão desaparecer De madeira Após 24 horas De pedra Após 48 horas Ou 2 dias, né Metais 96 horas Ou 4 dias Caraca Então Essa minha casa aqui Se tiver tudo de metal E eu ficar jogando direto Eu tenho 96 horas Pra ela se destruir Basta reparar A fundação Assim pra que ela Não vai se destruir Então se você for reparando Ela volta ao normal Começa a contar A hora de novo Não vai se destruir Sozinha Beleza Fica avisado É isso Vocês veem a construção De vocês sumindo Do nada Dos outros Por causa Dessa nova parada Atualização As barricadas Também vão se deteriorar Após 24 horas Pequenas e grandes Barricadas de madeira 48 horas Barricadas de metal 96 horas Também Fogueira também Ao longo de 6 horas No entanto A abertura da fogueira Ele dá repor A decadência E o forno Irá se deteriorar Ao longo de 24 horas Só não sabíamos Se ao abrir ele Ele se recupera Ou se vamos precisar Fazer alguma coisa Porque não tem como Reparar nem ele Nem a fogueira Mas acho que só de você Abrir recupera Acho Não tenho certeza Foi acrescentado A função Ban IP Que é pra banir Danos em armas brancas Reequilibrados São muito mais fortes Agora Estruturas de papelão Podem ser reparadas Agora Parece que antes Não poderiam Nossa É isso só aqui Eu pensei que tinha mudado Algum tipo de coisa Que sei lá né E agora você pode Usar a tecla De voz novamente Eu nem sabia Que tinha sido desativado Eu sabia que tinha Mas eu nunca usei E agora também tem Uma tela de interface Que vai avisar Quando o usuário Tá banido Ou não Aí se você For banido de um celular Pra tentar entrar Você vai ser avisado Pelo menos Eu acho É isso que entendi né Eu tenho certeza Se é isso daí mesmo Então isso daí Por os principais Teve bastante coisa Também lá Só que Esse daí Só os que eu resolvi Estar comentando com vocês Porque Em parte Essa parada da base Era um dos problemas Que você entrava em server Os caras não saiam Da base deles E as bases Estavam muito avançadas Eles vão ter que Meio que sair da base Pra reparar ela Dependendo do lugar Que eles estão É claro Ou Se não reparar Elas vão começar A se deteriorar E se desfazer Ao longo do tempo Isso daí pode ser bom Ainda mais Pros servers Que ficam ligados direto E a pessoa entra E não fica o tempo todo Então aquela base Vai desaparecer Vai até limpando O mapa Senão o mapa Acaba ficando sujo As tochas né Que ajuda pra caramba Que essa casa aqui Tava escuro pra caramba E era horrível Ficar andando de tocha Pra ir pra cá Agora não preciso me preocupar Dá pra andar com a arma E a tocha vai iluminando Tinha dado bug Antes ela tinha sido retirada Porque já tinha né E agora ela voltou E essa nova arma né Que eu queria mostrar pra vocês Que é a Lupara A munição dessa arma É a 12 A munição da 12 né Então Tá só Vou clicar aqui ó Esse clico com o esquerdo Mostra ali A munição dela Usa a munição 12 E eu nem tenho mais A que eu tinha Acho que era essa única Eu coloquei nessa arma aqui Minha 12 tá aqui ainda Pelo menos isso Nem sei se ela tá com munição Deixa eu pegar ela pra ver Vamos equipar ela aqui É Usa É Tá sem munição infelizmente Nossa Ia dar mais munição aqui Do que na outra Mas acontece né Ó Faz barulhinho ó Sem munição Atirando sem bala E eu vou ver O que que eu vou tá fazendo No próximo episódio Qualquer coisa Coloca nos comentários aí Que é muito bem vindo E se puderem deixar aquele apoio Pra ter mais vídeo Aqui no canal Deixa o like aí Que ajuda pra caramba Se não for inscrito Se inscreva pra receber Todos os vídeos Twitter e Face Está na descrição Me siga no Twitter Curta a página no Facebook Assim vocês vão ficar Por dentro de tudo Que tá acontecendo Aqui no canal E não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que tão rolando aí Valeu todo mundo Pelo apoio Mas por enquanto É só aí A gente vai do Neste Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma